VOLTOS INREPENCIA, VOLTOS INREPENCIA VOLTOS INREPENCIA TAMO JUTTO GALERA FORTALECE O CANAL GALERA NÃO SE ESQUESTE TAMBÉM DE ATIVAR O SININHO PRA FORTALECER E RECEBER OS PRÓXIMOS VÍDEO AS PRÓXIMAS SIMULAÇÕES DEIXE O LIKE ENTÃO SE INSCREVA NO CANAL FICAI COM A GAMEPLAY É NÓIS GALERA AUTORIZA BRAULHO DA SILVA MACHADO VOLTOS INREPENCIA BÁS Então o chutão lá pro ataque Bruno Cortez Everton Jampierre GEROMEL Adiantando da bala é boa Sofre a falta Jesus marca permanece agora a tocada vai distribuindo o jogo e coloca a bola e jogo e toque bateu pro gol e a sobra gol do são paulo e a sobra a sobra e a sobra a sobra a sobra a sobra e vai dominando pela pela meia direita ali a sobra e vai trabalhar bem foi pra fazer o corte a alisson não não saiu pensado de papo no primeiro tempo o resultado é justo até agora foi melhor no primeiro tempo foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem é e o 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